É só o DJ e você vai, o DJ will be Faz copia de doente, nada eu tô feliz É só o DJ e você vai, o moleque do mandatão É só o DJ e você vai, o moleque do mandatão E o agroca da natureza, novinha sente o peso E o costalha, caca o dinheiro, e o pavê pelo pão Ela só se sente atrasado, o menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha, e ainda dá uma condição Então toma colocado, os menor do plantão Então toma colocado, os menor do plantão Então toma colocado, os menor do plantão Isso é o DJ e você vai, o DJ will be E aí Mas não sei dizer que Eu quero saber isso E te supe Se pra dizer, você é um moleque do meu Deus E te supe Se é um moleque do meu Deus E te supe Se é um moleque do meu Deus E eu quero dizer, você é um moleque do meu Deus E eu quero saber E te supe Ela tá mesmo feliz Caralho, eu só linto as coisas, essa daqui é colar Tô passinho, tô maluco, em Bras, em Bras, em Bras Do jeitinho que ela justa, em Bras, em Bras, em Bras Tô passinho, tô maluco, em Bras, em Bras, em Bras Do jeitinho que ela justa, em Bras, em Bras, em Bras Do passinho, tô maluco, tá? E se atinge e tá lançando a nova música Ela empinou rapidamente, eu me rolo, eu sou maluco E prazer, prazer, prazer E prazer, prazer, prazer O jeitinho que ela tem E prazer, prazer, prazer E prazer, prazer, prazer O jeitinho que ela tem Alanche o BRT, caralho Só lança de cala Reiforra, Betão e um menor lança O Toma Esse set de gente ou pra essa lança Pra nova boy Reiforra, Betão e um menor lança O Toma Música